De sexta a domingo, é maga, maga, filha. De sexta a domingo, é maga, maga, filha. Vem agora, vem aproveitar, tu tem oito fixa no cartão do maga. Vem pro fim de semana, maga, filha, do Magazine da Economia. É maga, maga, filha. Calça jeans feminina, só trinta e nove, noventa e nove. Blusa, apenas catorze, noventa e nove. Calça jeans masculina, só vinte e nove, noventa e nove. Vem pro fim de semana, maga, filha, do Magazine da Economia. Maga, maga, filha.